Opa, tudo bem? Bom, hoje é quinta-feira e a partir de agora quinta-feira aqui no canal é dia de responder aos comentários, tá? E aí hoje eu vou responder um comentário de um vídeo anterior, um vídeo sobre testes em que o Vicente Marçal deixou um comentário lá pedindo para eu explicar como é que faz para rodar os testes antes do commit no Git, tá? Então, vamos lá, como é que faz isso? Olha só, eu vou aqui no desktop mesmo, eu vou criar uma pasta chamada teste. Dentro de teste, eu vou criar um diretório chamado code. Dentro desse diretório, eu vou criar uma aplicação, vai se chamar app.py. A minha aplicação vai ter uma função de somar. Desse jeito. E eu vou criar uma implementação meio canhestra dela aqui, que vai só retornar 3, vai passar o primeiro teste e falhar o segundo. Se esse arquivo for executado diretamente no console, eu importo o doc-test e rodo doc-test.test-mod, desse jeito. Então, se eu executar Python app.py, faltou dizer o encoding aqui. Encoding o TF8, desse jeito. Se eu executar Python app.py, olha lá, ele vai dar um erro, ok? Um dos testes falhou. Muito bem, se eu subir um nível aqui, você vai ver que tem uma pasta oculta aqui, quando eu criar o projeto no Git. Chamada .git. Está vendo lá? Então, quando eu dei git init, ele criou essa pasta .git. Dentro dela, eu tenho uma pasta hooks. Então, eu vou entrar em .git hooks. E você vai ver que eu tenho aqui vários samples, vários exemplos. Eu tenho aqui um pre-commit sample. Então, esses exemplos me dão os nomes que podem ter os hooks que vão rodar no client. Os hooks que eu rodo aqui e não no servidor. Então, eu vou criar, então, um arquivo chamado pre-commit, desse jeito. Ok? E aí, para você ter uma ideia, echo rodando pre-commit. Assim. Vou dar permissão de execução. E aí, estou aqui na pasta. Vamos lá. git add code. git commit menos am. Importação inicial. Vou pôr acentuação, né? Funciona bem. Está aí. E olha só. Antes de fazer o commit, ele executou aqui, rodando o pre-commit. Se esse meu arquivo não retornar zero, quer dizer, se ele retornar algum código de erro, o commit não vai acontecer. Então, eu vou editar o arquivo de hook lá, o pre-commit. E vou colocar aqui um código de erro. Vou editar o código. E inseri mais um exemplo aqui. Assim. Aí, eu vou tentar comitar. E olha lá, ele não comitou. Ele rodou o meu pre-commit. Mas, como o meu pre-commit deu erro, retornou um código diferente de zero, é erro em shell script, então, ele não comitou. Então, tudo que eu preciso fazer é fazer o meu pre-commit executar os testes. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui... Ah, uma coisa importante que eu queria mostrar. Vou editar o arquivo pre-commit, vou colocar aqui rodando pre-commit, eco-n diretório e pwd, para a gente ver em que diretório está rodando. Isso aqui é um negócio importante. Você tem que atentar para isso. Olha lá. Está rodando no diretório, é o seu desktop teste. Vou entrar dentro da pasta code. Porque você, para comitar, você não precisa necessariamente estar na raiz do projeto. Então, se você usa um editor gráfico e usa o terminal só para comitar, você provavelmente vai estar na raiz do projeto. Mas, se você, como eu, usa de fato o terminal, pode ser que você tenha entrado na pasta de código e vai comitar de lá de dentro. Não importa. Olha só o diretório. Home, else, área de trabalho, que é desktop, desktop é um atalho para a área de trabalho aqui, barra teste. Quer dizer, o git dá cd para a raiz do repositório antes de executar o seu pre-commit. Isso é importante saber, porque aí você não precisa ficar criando soluções mirabolantes de onde é que eu vou colocar meus testes e tudo mais. Então, o que eu vou fazer agora? Vou editar o pre-commit, tirar esse monte de coisa daqui e vou fazer o seguinte. Para cada arquivo que vem em code barra rasterisco.py do write code igual a zero O not aqui não é desse jeito. É assim, né? write code igual a um não sei, nunca fiz isso. Vamos ver se vai dar certo. Ah, ele comitou. Que pena, hein? Por quê? Por quê? Por quê? Não é dony, é elif, né? Vai dar erro aqui. É fi. Isso, desculpa. Muito bom. Está vendo? Eu acho que o doc test aqui não dá um exit, não retorna nada. Ele só executa o módulo mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um print aqui na representação disso para eu ver o que ele retorna. E agora é só python code blá 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 Ele retorna um test results que tem um failed Deixa eu ver se é isso mesmo Então, está lá. Retornou dois. Está vendo? Então, aqui eu vou importar sys e vamos fazer sys ponto exit o failed Agora eu vou rodar aquele filar Aí, agora está funcionando. Mudando a execução dos testes Vou tentar comitar e olha lá meu comique não aconteceu porque os testes falharam que é exatamente o que a gente gostaria que acontecesse Os testes falharam Então, não dá para comitar Recapitulando como é que eu fiz isso Eu criei um hook de pre-commit que executa todos os testes e se algum teste falhar ele guarda aqui em retcode senão retcode é zero e no final ele dá um exit retcode Então, o que vai acontecer? Se os testes todos passarem retcode vai ser zero vai ser exit zero Se algum teste falhar vai ser exit 1 E é isso Simplesmente isso Vamos consertar o código agora Assim, return a mais b Ok, os testes estão passando Vou tentar comitar E está lá Funcionou, beleza? Então, assim você consegue automatizar o processo de executar os testes antes do commit na sua máquina Você já vai saber que algum teste falhou antes de tentar comitar E é bem legal Recomendo que você faça isso Vai poupar trabalho de descobrir isso só na integração só quando seu teste for para o servidor que for rodar tudo Então, é bem legal trabalhar desse jeito aqui Legal? Bom, é isso aí A gente responde os comentários Toda quinta-feira a gente responde os comentários Não dá para responder todos naturalmente Mas deixe o seu comentário aí A gente está sempre procurando aqui que assuntos falar o que interessa mais para você que está assistindo Então, deixe o seu comentário para a gente saber sobre o que a gente tem que falar Beleza? Valeu! Beleza! Beleza! Legenda por Sônia Ruberti